Hoje, sexta-feira, sexta-feira santa, a igreja celebra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e é justamente do alto da cruz que Jesus sintetiza tudo o que ele viveu e ensinou enquanto estava conosco. Agora, olhando para a imagem do Crucificado, eu vou refletindo com você. Hoje, sou eu mesmo, o Padre Miguel, e eu vou falando e refletindo com você as últimas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, no alto da cruz, em sete momentos, pronuncia algumas palavras. Primeira Palavra Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus revela a bondade de Deus. Ele perdoa a todos. Ele é traído, desrespeitado, crucificado. Mas ele perdoa. Ele mostra a misericórdia de Deus. Eles poderiam não saber quem era Jesus, mas eles sabiam que estavam cometendo uma grande violência contra o ser humano. Jesus olha para todos, para aquela multidão e fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nos leva a refletir. Toda violência contra qualquer pessoa é um crime. Não sejamos pessoas violentas, mas saibamos amar e perdoar. Segunda Palavra Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, do alto da cruz, crucificado entre dois malfeitores. O que estava à direita de Jesus era um ladrão. Era Dimas. Dimas nunca foi discípulo. Ele era ladrão. Jamais seguiu Jesus. Mas agora Dimas reconhece ser pecador e olha para Jesus. E com humildade ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nos leva a refletir. Dimas representa todas as pessoas que se deixam tocar pelas palavras de Jesus. Deixemos que as palavras de Jesus toquem nossos corações e nos convertam. Que eu saiba também dizer a Jesus. Lembra-te de mim. Terceira palavra de Jesus. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Jesus, sobre a cruz, é doação total. Agora ele entrega a própria mãe. O único bem que ainda não tinha sido tirado. Ele que estava abandonado e desprezado por todos. Tem o consolo de ver a mãe ao pé da cruz. Junto ao discípulo amado. Maria Santíssima não falava nada. Porque o olhar dela já dizia tudo. O olhar dela já dizia tudo. Um olhar de uma mãe que ama e sofre com o filho. Então Jesus percebe o olhar da mãe e também olha para ela e diz. Mulher, eis o teu filho. E diz para o discípulo. Filho, eis a tua mãe. Por isso Maria Santíssima é a mãe de Deus e nossa mãe. Nos leva a refletir que os nossos olhares sejam olhares de amor e não de ódio. Que saibamos valorizar as pessoas. Que saibamos reconhecer Maria Santíssima como a nossa mãe. Quarta palavra. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui não surge uma resposta imediata. A resposta virá ao tempo certo. A resposta virá ao tempo certo. Uma resposta segura. Uma resposta acontecerá no decorrer do tempo. Nos leva a refletir. Aqui somos convidados a ouvir os gritos daqueles e daquelas que sofrem. Grito dos pobres. Grito dos excluídos. Grito dos abandonados. Que a gente saiba ouvir a voz daqueles que sofrem tanto. Que a gente saiba ouvir a voz daqueles que sofrem tanto. Quinta palavra. Quinta palavra. Tenho sede. Sentimento físico da sede terrível que atormentava Jesus. Jesus tem sede de água. Mas ele também tem sede de uma justiça divina. Em Jesus se encontra o homem sedento. E a fonte de água viva. Capaz de curar e saciar a nossa sede. As nossas sedes de amor, de perdão, de misericórdia. Mas Jesus então tem sede e pede. Ele pede água. Tenho sede. Nos faz refletir. Que tenhamos hoje sede de solidariedade. Sede de fraternidade. A sede do perdão e da humildade. Sexta palavra. Tudo está consumado. Quase já sem forças. Seu sangue quase todo derramado. Jesus vai cumprindo sua missão. Realiza-se as profecias. A partir de Jesus, a história humana terá uma imagem concreta de um Deus verdadeiro. Em Jesus Cristo, toda revelação de Deus se realiza. Então ele fala, tudo está consumado. Nos leva a refletir. Tudo está consumado, quer dizer, tudo está completo. Tudo está pronto para nós. Para você, para nós, tudo está pronto. Então, agora, é preciso testemunhar Jesus Cristo. Entendamos estas palavras. Sétima palavra. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Último suspiro de Jesus. Jesus leva consigo toda a humanidade. A dignidade no morrer revela o significado da vida. Sua voz expressa a confiança total. Ele chama Deus de Pai, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entrega na certeza de estar nas mãos do Pai. Ele volta para a casa do Pai. Nos leva a refletir. Que ao mesmo tempo que ele se entrega ao Pai, ele se entrega a cada um de nós. Que saibamos perceber a presença de Deus em nós, em nossa vida. Concluindo com você estas palavras. Palavras, palavras de Jesus. Na cruz, Jesus nos conquista para Deus. Contemplando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Através destas palavras de Jesus na cruz. Que sejamos fortalecidos em nossa fé para podermos enfrentar também o poder do mal em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que sejamos fortalecidos em nossa fé para podermos enfrentar também o poder do mal em nossa vida.